Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no galpão, beleza? Pra passar pra vocês aí a mercadoria que chegou pra gente. Estava só conferindo aqui se tinha brama litrão ainda. Algumas coisinhas começaram a acabar daqui de dentro, tem que começar a repor essa semana, né? E já começou a chegar a mercadoria. Aproveitar e vou mostrar um pouco o que eu arrumei aqui. Enfim, beleza? Ó, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aí. E vou mesclar agora entre alguns produtos que chegam pra tabacaria, dicas de tabacaria, dicas aqui pra distribuidor e vambora, né? O que é que chegou aqui pra mim? Rapaziada, chegou Coca-Cola, tá? Tava zeradão de Coca-Cola, não tinha nada, nada, nada. Chegou na segunda-feira, mas não deu pra gravar, então vou deixar esse vídeo aqui hoje na quarta, beleza? Então, fique ligado. Já peço vocês que quem puder deixar o joinha no vídeo me ajuda muito, beleza? Esse vídeo aqui é no galpão, não é dentro da loja, então fique ligado. Aqui no galpão tem muita coisa bacana também. Qualquer sugestão que vocês deixarem também no comentário vai ser muito útil, beleza? Então bora pra cima, acompanhe o vídeo. Vou começar a gravar agora antes que escureça, eu não consigo mais gravar. Como vocês podem ver, já tá escurecendo aqui. No galpão, rapaziada, pra quem não sabe, eu deixo aqui cerveja, litrão, long neck, cachaça. Isso aqui tudo é cachaça, ó, que eu revendo. Ó, cachaça, esses garrafão de 20 litros aqui, ó, não é água, tá? É cachaça. A gente deixa tudo aqui, você pode ver, ó, nosso estoque de cerveja, como é que eu tô. Tenho bastante Heineken, Glacial tem um pouco, Brahma duplo malte, Amstel, Bohemes, Kohl. Brahma não tem, o Brahma vai chegar sexta-feira, tá, rapaziada? Não consegui pra comprar pra chegar hoje, beleza? Só pra sexta. Então, mas tem um pouquinho de cada, ó, como vocês podem ver, ó, pro lado de cá, ó, Guaraná Antártica, Peps, é, Império. Só Império, eu nem fiz vídeo pra vocês, ó, tinha chegado dez caixinhas de Império pra mim, tem o Peps, tem mais um Império ali, tem duas estelas aqui atrás. Império Gold, Estrela Galícia, que não tá vendendo, não vou comprar mais, tá? Ela, é, não, não vendeu, não vingou. E o que chegou pra mim, tá aqui, ó, na cara de vocês, ó, Coca-Cola dois litros, já vendi até um pouco ali em cima, como vocês podem ver. Mas chegou basicamente um pallet de Coca-Cola dois litros pra mim. Eu não tinha exatamente nada de Coca-Cola, nada, nada, nada. Comprei essa Coca aqui, é, tava vendendo Peps no lugar e paguei, a Coca-Cola teve um aumento, tá, rapaziada? Ah, comprei um pallet com aumento, beleza? Eu pagava aí, não lembro se era cinco e pouco, só sei que agora ela foi pra seis reais e três centavos, beleza? Então teve um aumentinho, é seis e três ou seis e seis, tá? Não recordo de cabeça, mas ela tá trinta e seis e sessenta, se não me engano. Teve um aumento razoável e é aquilo, né, cara? Aumentou, a gente aumenta também, então já vou adiantar pra vocês e falar também os novos valores que eu vou estar vendendo Coca-Cola, tá, rapaziada? Se eu não me engano, eu tô pagando trinta e seis e sessenta, tá, no fardo de Coca-Cola. Dois litros e ela vem nessa embalagem de dois litros mais duzentos e cinquenta ml a mais, tá? Aproveitei, comprei Monster, comprei quatro pack de vinte e quatro de Monster, eu tava sem nada de Monster. E pelo menos agora eu já tenho aí, ó, tá bom? Já tirei um pouco, coloquei pra gelar e deixei esses três packs quente. Isso aqui é cachaça, isso aqui é só bagunça mesmo, corda pra amarrar, bolsa pra entrega, caixa de isopor pra entrega, avaria. Enfim, isso aqui tudo é cachaça, ó, cachaça, bananinha, cachaça, isso aqui é refrigerante, enfim, cachaça, tudo pra capinga, rapaziada, ó. Vendo muita cachaça aqui, tá? Ó, tudo cachaça, ó o tanto. Isso aqui é corote, tá? Compramos mil caixas de corote, se eu não me engano, tá? Vamos lá, rapaziada, em questão de valor, tive que sair de lá porque chegou o cliente na loja, tive que sair pra correndo pra atender e hoje eu tô sozinho na loja, beleza? Então, vamos lá, Coca-Cola, paguei R$36,60, tô vendendo, tava vendendo a R$41,80, beleza? Vou deixar ela a R$41,00 no varejo, beleza? Varejo, como assim? Teodoro, quero um fardo de Coca-Cola pra minha festa, pra alguma coisa, R$41,00. Teodoro, quero Coca-Cola pra revenda, R$39,60, beleza? Pra revenda, ou, tipo assim, dependendo da quantidade, uns 20, 30 fardo, eu vendo aí uns R$37,60, R$38,60, tudo questão de ser analisado, beleza? Porque, assim, se a pessoa vir aqui na minha loja pegar 20, 30 fardos, eu não faço questão de vender aí pra ganhar R$1,50, só pra me ter um giro também, né? É bom, enfim, é melhor do que deixar parado, né, rapaziada? Isso aqui eu tenho que pagar com uma semana, eles me dão uma semana de prazo, a Coca-Cola não vende no dinheiro, tá? Tem um vídeo meu muito antigo aí que eu reclamo da Coca-Cola em questão de limite. Hoje eu já tenho limite na Coca, consigo comprar mais de R$50,000 na Coca por pedido. Antigamente eu tinha R$5,000 e eu reclamei no vídeo e algumas pessoas vieram me criticar falando Ah, Teodoro, é só você comprar os R$5,000 e o resto eu compro em dinheiro. Fica fácil, aí você não vai ter problema, rapaziada. Coca-Cola, no meu estado, Espírito Santo, não vende no dinheiro. Então, se você não tiver limite na empresa e não tiver um histórico, você não tem choro, você vai comprar aquilo que eles deixam. Hoje eu tenho limite, então por isso que eu não reclamo mais, só tenho a agradecer a Coca-Cola por ter me ajudado. E aquele vídeo me ajudou muito porque chegou gente lá dentro que me fez aumentar o limite. E o Red Bull, Red Bull ou Monster, eu paguei, se eu não me engano, R$5,90 e eu vendo a R$7,00, tá? Eu vendo, o preço médio de venda aqui é R$7,58, eu vendo a R$7 e vendo muito bem. Então, não tem reclamação também, margem de lucro tá boa, mais de 20% e não tem erro, beleza? Esse galpão é esse aí, ó, pra quem queria ver, ó. Aqui, rapaziada, é tudo organizadinho, ó, Red Bull, Monster, é, é, Suco, beleza? Juninho, Pinkmon, Long Neck, tô com bastante Long Neck de Estela, ó. Tem um pouquinho de Corona, um pouco de Bud. Chegou essa água aqui também, ó, ontem. Essa água aqui veio de qual? Ah, essa água aqui da Coca-Cola também, ó, veio junto. Água com gás, tá? Paguei R$1,60, se eu não me engano. Eu vendo a R$3,00 a água com gás e vende bastante. Essa água é muito boa, que é a Cristal, beleza? Água Cristal. Fora isso, chegou hoje também que eu comprei aí só pra positivar o nome. Tô devendo um vídeo também falando sobre isso. Comprei uma caixinha de litrinho só pra positivar, tá bom? Enfim, o galpão tá cheio, tem bastante mercadoria, bora trabalhar, bora pra loja, né? E mais tarde tem mais vídeo pra vocês se tudo der certo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa a avaliação. Até o próximo vídeo, um forte abraço e fui!